Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, a nossa aulinha de hoje vai ser esse modelo de tapete para porta ou até uma passarela, um jogo de cozinha, se você desejar. É um modelo muito simples, rápido e fácil, tá bom? Eu quero estar trazendo muitas coisas fáceis para vocês aqui no nosso canal, porque eu vi que tem muitas iniciantes, né? Então, aqui, nesse tapete aqui, eu fiz ele com um fio número 6, né? Tanto no colorido, quanto no cru. O que eu vou fazer com a videoaula com vocês é um fio número 8. O porquê que eu vou mudar? Gente, eu trabalhei, eu trabalho com tapetes, barbantes, tem mais ou menos uns 13 anos e antes eu usava o número 8, só que me machucava muito a mão, o punho, forçando, né? A agulha. E o 8, o fio número 8, ele era mais grossinho, um pouquinho. Aí, eu decidi fazer meus tapetes com fio 6. Eu trabalhei muitos anos fazendo tapetes com fio 6. Só que ele, o fio 6, ele modificou um pouco, ele tá mais fino. Eu não tô falando de tal marca, não. São todas as marcas, está mais fino. Então, eu decidi a voltar a trabalhar com fio 8, deixando o fio 6 pras peças mais delicadas, tipo almofadas, caminhos de mesas, né? Pra essas peças mais finas, porque o tapete, ele fica mais molinho, mais delicado, né? E o tapete pro chão, ele tem que ficar um pouquinho mais firme. E, principalmente, quando você tem muitos quadradinhos, como esse aqui. Quando se tem todo fechado, tudo bem, dá pra gente fazer, né? Com o fio 6, que ele vai ficar, vai sustentar bastante. Mas, quando tem muito quadradinho assim, ele fica mais molenguinho, tá? Então, resolvi mudar pro fio 8. Vou fazer aqui com vocês um fio, um barbante 8, no cru. Essa parte aqui da base. No bico, eu ainda não escolhi uma cor, mas no bico, eu vou manter o fio 6, tá bom? Só a base que eu quero fazer ela mais grossinha. O bico, como é um bico e a parte do bico é mais delicada, eu posso, sim, fazer com o 6, tá bom? Então, aqui, se vocês for fazer com o 6, pra tirar a amostra, depois vocês dão uma voltinha, faz mais no fio 8, e você vê qual barbante, né? Eu, eu tô falando comigo mesmo, eu quero passar para o fio 8. Mas vocês ficam ao critério de vocês. Quer fazer com o fio 6? Pode fazer, tá bom? Esse aqui foi feito com o fio 6, ficou lindo. Bem mais leve. Tem gente que gosta, porque é uma peça leve, até bom para lavar também, né? Mas eu, particularmente, quero fazer com o fio 8. Bom, até com o fio 8, eu uso a agulha 3,5. Gente, eu não tenho só essa agulha, tá bom? Eu tenho mais agulhas, aliás, milhares de agulhas. Mas eu gosto de fazer com a agulha 3,5, tá bom? Vou usar aqui o barbante cru, pra fazer a base, e ainda vou escolher ali, no meu estoque, nas minhas reservas ali, algum pouquinho, pouca coisa, é com o... pra fazer o bico. Vou escolher uma corzinha ali pra fazer o bico, tá bom? Esse modelo foi uma amiga que... a Drica, né? Uma grande amiga minha, que me passou o modelo dela através de uma foto. Eu vi e já encantei, porque o tapete tava... é lindo, o modelo é lindo, gente. É simplesinho, mas é muito bonitinho. Esses arranjos aqui, na foto que eu mostrei, não tinha... não dava pra perceber tanto. E esses nozinhos aqui, é... apresenta ser um miolo da flor, né? Mas aqui eu vou aumentar ele mais um pouquinho com vocês. Então, ele é muito simples. Obrigada, Drica, por ter me fornecido essa amostra. Ela disse que foi de um gráfico, deve ser um gráfico antigo, porque eu não tinha visto ainda esse modelinho aqui, tá bom? Mas, mesmo assim, muito obrigada. Deus te abençoe. Então, vamos lá, meninas, começar a nossa videoaula. Espero que gostem. Quero que seja rápida. Já comecei, né? Falando demais, já vai cinco minutos. Então, vamos lá, começar a nossa videoaula. Bom, aqui eu vou começar com 68 correntinhas. Vou dar a laçada de início e vou aqui fazer 68 correntinhas. Eu vou fazer nas minhas aqui e volto com vocês, tá bom? 68 correntinhas. Bom, aqui fiz as 68 correntinhas. Eu vou fazer aqui. Uma correntinha. Vou voltar na segunda e vou fazer um pontinho baixo. Faço duas correntinhas e vou aqui, ó, pontinho por pontinho, fazendo um ponto alto em cada ponto. Em cada pontinho da base, das correntinhas, eu vou fazendo um ponto alto. Vai ser um total de 68 pontos altos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Bom, são duas carreiras de pontos altos. Só que, na próxima carreira, eu não vou pegar no ponto. Eu vou sim pegar só em uma argolinha da frente, tá bom? Pra deixar esse detalhezinho aqui, ó. Ok? Então, são duas carreirinhas de pontos altos, né? Chegou no final, faz duas ou três correntinhas. No meu caso, eu faço uma correntinha. E volta caminhando com ponto baixo. Aí, quando você voltar, você vai pegar só nessa argolinha aqui, ó. Só em uma, a da frente, a de trás você deixa. Caso você queira pegar também, tudo, não tem problema não, tá bom? Eu gostei desse detalhe que aprendi no canal da Nanda, meu amorzinho Nanda, que eu achei muito bonitinho o jeito que ela faz os pontos altos. E fica realmente, fica mais delicado e mais bonitinho, tá bom? Eu vou fazer as minhas duas carreiras aqui e volto com vocês. Bom, aqui terminei, né? As carreiras de dois, de duas carreiras de pontos altos. Olha aqui pra vocês verem o detalhezinho que eu falei pra vocês, ó. Pegando só na argolinha. Quando vira, eu pego só na argolinha de frente. Gente, é muito bom essa dica, ela só trabalha assim, a Nanda, que eu tô falando pra vocês. É um excelente profissional e passando as dicas delas pra nós, né? Gente, eu vim mostrar uma coisa pra vocês, olha. Como eu mudei. O fio aumenta bastante o trabalho, né? O meu é oito, olha. Olha o tanto que ele tá passando, ó. Depois, eu vou deixar, vai ser até bom, que eu vou deixar duas medidas pra vocês, né? De cada uma, a medida de um fio diferente. Uma número seis e a número oito, né? Ó, vai virar um tapetão larguíssimo, tá bom? E é do jeito que eu gosto, tá bom? Então, vamos aqui continuar. Bom, aqui eu fiz as duas carreirinhas. Subi com dois, duas correntinhas, ou três, isso aqui é só pra dar o tamanho do ponto. Vou continuar aqui pegando só uma argolinha e vou fazer aqui mais seis pontos altos. Com as duas correntinhas, vai ser sete pontos altos, né? Aqui eu vou fazendo... Pontinho, pontinho, até completar os meus sete pontos altos. Completou, eu acho aqui, né? Olha, três, seis, sete, completou. E vou seguir aqui, fazendo duas... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Duas correntinhas. Duas correntinhas, vou pular dois pontos da base. Aqui sim, gente, a gente vai colocar ele inteiro. Porque se eu colocar esse ponto, como ele vai ficar assim meio vaguinho, se eu colocar numa correntinha, vai ficar muito, né? Sujeito, tem que ficar bem firminho, né? Então, aqui eu vou colocar no ponto inteiro. Olha, e vou seguindo assim até completar... Bom, até completar 18 quadradinhos desse, ó. Quando terminar os 18, vai me sobrar sete pontos ali na frente, né? Tá vendo que eu tô pulando dois pontos da base e tô fazendo duas correntinhas. Um, dois, três e prendo, né? São 18 bloquinhos desse. Quando eu chegar aqui, vai me sobrar sete. E o que que eu vou fazer? Vou fazer os sete pontos altos aqui que me sobraram. Se você estiver fazendo como eu, pega só numa argolinha aqui, tá bom? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, aqui terminei, né? Vou virar o olho do trabalho. Esses sete pontos altos que a gente fez aqui, eu não vou voltar mais nessa parte, não. Sempre mais na frente, tá bom? Porque sempre a gente vai manter essa regra aqui de sete pontos altos. Olha, eu subi com duas correntinhas e vou manter essa regrinha aqui, ó. Sete pontos altos, um em cada ponto, pegando apenas uma argolinha da base. Olha, eu tenho duas aqui, eu vou pegar uma, ó. Então, essa parte aqui, eu não vou voltar mais, tá bom? Sempre que quando eu pausar o vídeo, eu vou sempre mais à frente, porque já deu pra entender que isso aqui a gente vai manter, tá bom? Sete pontos altos em todas as carreiras. Bom, aqui eu vou fazer duas correntinhas, vou vir no ponto alto da base e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Ficaram três bloquinhos, né? Vou fazer mais duas correntinhas e vou completar o quarto bloquinho. A partir daqui, eu vou começar a fazer a minha flor. Então, são quatro bloquinhos e já começa a fazer a flor, tá bom? Olha, aqui, como é que eu vou fazer? Eu fiz um ponto alto aqui, vou fazer dois pontos altos aqui nesse intervalo. E mais um aqui, ó. Vai ficar um bloquinho fechado com quatro pontos altos. Vou continuar aqui e vou fazer mais oito bloquinhos, dando um intervalo de uma florzinha para a outra. Então, vou continuar... Fazendo oito bloquinhos. Dois, foram três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Pronto. Oito bloquinhos de uma flor para a outra. Aqui, eu vou fazer novamente dois pontos altos dentro, formando a primeira pétala da flor. Pronto. Terminei aqui, vai me sobrar quatro pontos, quatro bloquinhos, né? Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Fechei. Faço a continuação dos meus sete pontos altos, viro o trabalho e eu volto com vocês na próxima carreira. Bom, aqui, terminei minha carreira. Cheguei aqui, fiz os sete pontos altos. É, uma coisa importante que eu quero falar pra vocês, gente. Essa dica que eu passei sobre mudar pelo fio oito, vale pra algumas peças, tá bom? Não as peças que as meninas estão ensinando com o fio seis, vamos supor, uma capra para o vaso, no jogo de banheiro. Aí, você fazer no fio oito, no fio oito, vai ficar meio grosseiro e, assim, vai aumentar a sua peça. Então, siga a dica de cada professora, tá bom? É, elas sabem o tamanho que ficou. Agora, se for uma peça, assim, padrão, igual essa nossa que a gente tá fazendo aqui, tudo bem. Só vai aumentar um pouquinho a largura e o tamanho da sua peça, né? Bom, aqui, ó, eu vou fazer os três bloquinhos. Três bloquinhos, e aqui, eu vou dar continuidade a formar a minha flor. Eu vou fazer ponto alto, dois pontos altos, um ponto alto em cima do ponto alto da base, e vou seguir aqui um ponto alto em cima do ponto alto da base, olha. Vou aqui continuar, pra ficar do mesmo lado, igual. Vai ser um total aqui, eu não conto, eu só conto os bloquinhos preenchidos, mas vai ser um total aqui de três, seis, nove, dez pontos altos, tá bom? Aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito, eu vou seguir com os bloquinhos até chegar aqui nesse vago, um antes e um depois. Eu vou preencher os dois, fazendo do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, ó, os dez pontos altos aqui, tá bom? Um preenchendo esse bloco, um do lado esquerdo e os pontos altos aqui, tá bom? Tudo formando dez pontos altos. Eu vou terminar o meu aqui e volto com vocês na próxima carreira, tá bom? Vou voltar aqui, porque esse sete, vocês já sabem que tem que manter, manter em todas as carreiras. Bom, essa carreira aqui, que é essa próxima carreira, eu terminei, né? Aqui, cheguei na próxima, fiz os sete pontos altos aqui, e já tô começando a fazer os bloquinhos. Essa próxima carreira aqui, que a gente vai fazer agora, é igual a essa daqui, ó. Não modifica em nada. Então, eu vou terminar os três bloquinhos vagos. Nesse daqui, vocês observam que eu tô pegando as duas laçadas, eu não tô fazendo como estou fazendo aqui, ó. Estou pegando as duas laçadas pra dar firmeza à flor, tá bom? E vou um ponto alto em cada ponto da base. Novamente, um total de dez pontos altos. Terminando aqui, eu vou dar continuidade aos bloquinhos e vou seguindo até chegar na outra flor pra fazer essa mesma sequência aqui, tá bom? Terminando aqui, ó, bloquinho em cima de bloquinho, cheguei aqui, ponto alto em cima de ponto alto, termindo, faço sete pontos altos aqui, viro o trabalho e volto com vocês na próxima carreira, tá bom? Pronto, terminei a carreira aqui, notem que ficou igual a anterior. Aqui, eu já fiz os sete pontos altos. Vou aqui, cada bloquinho, eu vou colocar um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto. E mais um ponto alto em cima do ponto. Bom, aqui, eu vou finalizar o meu desenho da minha flor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mesma carreira aqui, ó. Vou fazer, fiz o ponto alto, duas correntinhas, vou pular dois pontos, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou fazer mais três pontos altos. Um em cada ponto. Ficou igual essa carreira aqui, né? Isso aqui já é uma florzinha. Dois pontos altos, e vou seguindo a sequência... De duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar na flor, na segunda flor. Onde eu vou fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa daqui. Terminei, até o final. Faço os meus sete pontos altos, e volto com vocês na próxima carreira. Pronto, aqui terminei minha carreira. Terminei o desenho da minha florzinha. Depois, a gente vai fazer no final, quando o tapete estiver pronto, a gente vai fazendo detalhezinho aqui pra formar o botãozinho da flor, tá bom? Bom, aqui a gente agora vai fazer o cabinho da flor. Uma flor já está pronta. Então, aqui a gente vai manter os pontos altos. Vai fazer cinco bloquinhos. Cinco bloquinhos desse. Três. Três. Aqui em cima da última pétala da flor, eu vou fazer mais um bloquinho. Pronto, foram cinco bloquinhos aqui. Aqui eu vou fazer dois pontos altos. E fechar o bloquinho, e formou um bloquinho de quatro pontos altos. Vou seguindo aqui até chegar nesse daqui, onde eu vou fazer novamente esse bloquinho recheado aqui que eu fiz, tá bom? Então, essa é a carreira. Eu vou voltar na próxima pra vocês, é muito fácil, mas eu vou voltar, tá bom? Pra explicar como será feita os próximos bloquinhos, assim, pra completar o galinho, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui. Essa carreira é só desse jeito. Chegou aqui, você faz novamente isso que a gente tá fazendo aqui. Termina e volta aqui comigo. Bom, aqui terminei essa carreira, e já virei o trabalho, ó. Observe que eu já virei, já fiz os meus sete pontos, e mudou a direção do galinho. Então, o que eu quero explicar pra vocês, que esse galinho, ele vai chegar sentido aqui, até emendar. Então, desse mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Desse lado, a gente fez pra cá. Agora, a gente vai mudar. Então, eu vou continuar fazendo a sequência dele pra um lado. Agora aqui, eu vou fazer, ó. Dois, né? E vou fazer um recheadinho aqui, ó. Os dois pontos altos. Pronto, formou outro bloquinho, eu vou vir nesse, nesse sentido que ele tá pra cá. E vou fazer um aqui. A próxima carreira vai ser um bloquinho aqui. Na última carreira, ele vai emendar um bloquinho com outro. Então, vai ser quatro bloquinhos, quatro carreiras desses bloquinhos aqui, ó. Quatro bloquinhos. Fizemos dois aqui, vai ter mais um aqui na próxima e outro aqui. Tudo em um sentido. Observem só isso, tá bom? É tudo em um sentido. Como está esse daqui, olha. Foram quatro. Um, um, dois, três, quatro. Esse é a flor do meio. Já a que fica mais perto da lateral do tapete, ele emenda. Um, dois, três. E emendou com esse daqui, ó. Mas o que eu fiz aqui? Uma emenda, já pegando sete pontos e fechei. Bom, chegou aqui, o que que a gente vai fazer? Dá sequência novamente à outra, à outra parte do tapete, outra flor, né? Cheguei aqui, terminei meu último bloquinho. Na próxima carreira, eu vou fazer como no início, ó. Vou pular quatro bloquinhos e começar a minha flor novamente. Pulo oito bloquinhos e faço a minha flor novamente. Se caso não entendeu, volta o vídeo no comecinho, que você vai começar o início de cada flor. Bom, eu fiz aqui nesse rosa, quatro flores. É, uma, duas, três, quatro, né? Quatro flores. É, vou manter as quatro flores aqui. Vou fazer até chegar no final. Quando chegar no final, eu volto com vocês pra gente dar sequência ao bico, tá bom? Ah, é, quando terminar esse desenho aqui, as quatro flores, você vem com uma carreira com o mesmo fio, é, de pontos baixos. Aqui na lateral, você vai fazer um ponto em cada ponto. E aqui, ó, onde tem cada argolinha dessa, né, cada ponto alto, você vai colocar dois pontos altos aqui, ó. Dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, tá bom? E vai rodear o tapete com pontos baixos. Depois que terminou, corta o fio, arremata, escolha o teu fio que você quer terminar o tapete. E volta aqui comigo que a gente vai dar sequência ao bico, tá bom? Não entendeu? Volta o vídeo. Sempre, tá bom? Bom, aqui eu terminei a peça. Concluí a base toda. Foram quatro florzinhas dessa com os cabinhos, né, quatro carreiras dos cabinhos. Assim ficou o último cabinho. É, como eu falei, depois da última carreira dos cabinhos, já começava a outra flor. Foi assim que eu comecei, fiz as quatro flores. Tem uma coisa que eu não falei no vídeo, mas é pela lógica, meninas. Do jeito que a gente começa o tapete, a gente tem que terminar, né? Como aqui eu comecei ele com duas carreiras de pontos altos e fiz uma carreira só de bloquinhos vagos, aqui no final também eu teria que ter feito isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Do jeito que se você terminasse só num cabinho e não fizesse essas carreiras, você ia achar seu trabalho estranho, né? E pela lógica, a gente sempre termina do jeito que a gente começa, tá bom? Isso vale pra outras peças também. Bom, aqui agora, fiz uma carreira só de pontos baixos na mesma cor da base. E vou fazer agora outra carreira de pontos baixos ao redor do trabalho todo. E vou ver uma coisa aqui, ó. Geralmente, o trabalho da gente, quando é retangular assim, ele dá uma leve, né? É, não sei o motivo, já tentei arrumar, mesmo trocando as agulhas no começo, mas mesmo assim fica. E nesse caso aqui ficou. Se caso o seu ficar muito, muito assim que eu falo, é... Na câmera não dá pra mostrar bastante, mas essa parte assim geralmente fica mais largo. Você vai tentando diminuir as carreiras. O que que a gente vai fazer? Naquele outro pequeno, que eu fiz número seis, eu fiz bastante isso. Você vai fazendo as carreiras de pontos baixos aqui no canto, sempre a gente vai fazer um aumentinho aqui, ó. No caso aqui, eu fiz um, né? É, eu vou colocar a agulha. Fazer o ponto baixo. O segundo. E aqui no cantinho, eu vou fazer um aumento, ó. Eu escolhi o barbante número seis, né? Que eu falei pra vocês que eu ia escolher uma cor, eu escolhi essa cor marsala. Marsala não, é margenta, né? Muito bonita essa cor. Então, eu vou trabalhando o bico com o fio número seis, tá? E aqui, eu vou fazendo os pontos baixos. É só aqui, não falo na lateral, na lateral não precisa. Caso o seu trabalho ficou retinho, tudo bem, não precisa fazer isso. Mas caso tenha ficado com meio relevo, assim, ó, meio embabadado, igual o meu tá ficando, você vai diminuir algumas partes, mas a mesma contagem que tem aqui, tem que ter do outro lado, tá bom? Vamos supor, eu faço dez pontos normais, dez pontos baixos normais. Vou fazendo aqui, ó, a partir do que eu comecei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aqui, ó, eu vou pegar um, duas laçadas, um de cada ponto. E vou fazer uma diminuição aqui. Vou contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Novamente, eu vou pegar duas laçadas e vou diminuir. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando diminuir a quantidade de pontos que eu tenho aqui, porque tem trabalho, sim, mesmo que você faça com o maior capricho de todas as técnicas, tem trabalho que ele fica assim, ó. Isso vale pra outros trabalhos também, viu? Pra ele não ficar, né, assim, aberto nas pontas e no meio tá retinho, não tem problema. Aqui você vai fazer um ponto alto em cada pontinho, um ponto baixo em cada pontinho. Só aqui que você faz algumas diminuições pra ele ficar retinho, tá bom? Vou dar a minha carreira aqui de pontos baixos, depois volto com vocês na segunda carreira ainda com essa cor. Bom, aqui terminei a carreira de pontos baixos, né? Fiz as diminuições aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui. Mesmo não precisando do outro lado, eu também fiz, viu? Porque dá uma diferença de pontos se você fizer de um lado e não fizer do outro. Bom, agora aqui, gente, vocês vão escutar o chiado da panela de pressão, viu? Porque eu sou mãe, esposa, dona de casa, e aqui o sistema é bruto. Não vou parar, não. Então, vamos aqui. Aqui onde eu parei, olha, eu parei dois pontos antes do aumento que eu fiz aqui. Então, aqui eu vou fazer, vou fazer três correntinhas para dar a altura do ponto alto e uma correntinha pra separação. Vou pular um. No segundo aqui, como eu pulei antes, eu devia ter feito o primeiro ponto aqui, mas não tem problema não. Porque eu quero fazer esse aumento bem no canto. E no caso, o canto nem seria no aumento que eu fiz, ó. Ele seria um antes, né? Então, eu vou fazer aqui mesmo. Bem nos cantos, você vai fazer três pontos altos separados com uma corrente. Ó. Fiz um ponto alto, uma corrente. Ponto alto e mais um ponto alto. Três pontos altos separados com uma corrente, somente nos cantos. Vou pular um ponto da base e vou pro próximo. Ó, ficou bem no cantinho mesmo, ó. Bom, aqui eu vou seguir normalmente com uma correntinha, pulo um da base e vou no próximo. Uma correntinha, pulo um da base e vou pro próximo. E vou fazendo isso ao redor do trabalho inteiro, só nos cantos que eu vou fazer essa modificação. Que seria três pontos altos separados com uma corrente no mesmo lugar, no mesmo pontinho, tá bom? Eu vou dar a minha voltinha aqui e volto com vocês. Talvez com a panela de pressão ou sem ela, tá bom? Bom, voltei. Minha panela de pressão ainda está ativa. Bom, aqui agora a gente vai fazer o desenho do bico. Bom, gente, eu vou fazer o possível pra ele der certo, mas o no rosa já não deu. Então, é raro, é muito raro a gente fazer um bico adaptado para um tapete, né, que ele dê 100% certo. Ou vocês têm que fazer uma diminuição ou aumento, mas tem que fazer uma manobra aqui pra ele dar certo, entendeu? Então, a gente vai fazer o quê? Aqui, eu precisaria de já ter começado a partir desse daqui a carreira de pontos baixos, né? Então, como não vai dar, eu vou começar bem pelo meiozinho aqui. Mas se você parou mais ou menos aqui, ó, é, mais ou menos aqui, eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis, terminar o set bem aqui, ó, nesse do meio. Como não vai dar, olha, eu posso até começar por aqui, depois eu faço, né? Aqui. Vou começar por aqui mesmo, ó. Eu vou fazer, no caso eu tinha, vou deixar um, dois, dois pontinhos pra fazer depois. Eu vou fazer um aqui, dois, três, quatro e cinco. Depois, quando eu tiver terminando, eu vou colocar um pontinho aqui, nesse daqui e outro aqui. Vai ter os sete pontos, né? Sete pontos baixos que eu preciso aqui. Bom, aqui, eu vou fazer uma argola, bom, aqui eu vou fazer uma argola de nove correntinhas. Bom, vou começar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou vir no mesmo pontinho, onde eu coloquei o último ponto baixo, e vou começar a fazer daqui os meus pontos baixos. Fiz um, dentro da argolinha, dois, dentro do ponto alto, três, na argolinha, quatro, no ponto alto, cinco, na argolinha, seis, e no ponto alto, sete. Sete pontos de cada lado, aqui, depois eu entero. Caso vocês já tenham parado aqui, eu faço um de vocês, né? Bom, aqui eu vou fazer as nove argolinhas. Três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, nove. Vou aqui, pular um, dois, tô falando os bloquinhos, tá? Um, dois, e nesse daqui, no ponto alto, eu faço o ponto baixo. Então, vai ficar vago só um ponto alto. Vou ficar entre dois bloquinhos, correto? Então, aqui, eu vou fazer a partir desse ponto baixo, eu vou fazer os sete pontos baixos novamente. Quatro, cinco, seis, e sete. Ocupei três bloquinhos. Vou fazer os nove correntinhas. Seis, sete, oito e nove. Vou pular um bloquinho no segundo, no ponto alto do segundo, eu entro com um ponto baixo. E ficaria assim. A lateral, a frente do tapete, a lateral, só o bico que tem essa modificação aqui, ó. Os sete pontos altos têm que ser emendados nos próximos sete pontos altos. E com a argolinha aqui de nove correntinhas, tá bom? Só o bico. O restante do trabalho é desse jeito aqui, nessa sequência. Bom, eu vou fazer a minha volta aqui. Quando eu terminar, eu volto com vocês na última carreira desta cor. Depois, a gente vai voltar pra cor cru novamente, tá bom? Bom, aqui terminei minha volta das argolas, né? Como eu tinha dito, a gente tem que fazer meio que uma estratégia pra dar as argolinhas. Eu fiz aqui e deu. Só que se você for fazer alguma estratégia como aumento e diminuição pra caber as argolinhas no final, você tem que observar aqui do mesmo lado. Desse lado tem um tanto de argola, aqui também tem, tá bom? Aqui também tem que ter o mesmo tanto de argola. Nas laterais, a mesma coisa. Se você fez alguma modificação aqui, conta as argolas e vê se tá do mesmo tanto que tá aqui. Porque aqui também você vai ter que fazer as modificações, porque a quantidade de ponto é a mesma, né? Então, aqui onde a gente parou, eu vou subir uma correntinha... E fazer um ponto baixo aqui mesmo. Outro ponto baixo e mais um ponto baixo. Um em cada ponto da base. Três pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha. Aqui nessa argola, no primeiro pontinho da corrente que eu fiz, das nove correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular uma correntinha no segundo, eu vou fazer outro ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular um no segundo, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui nesse terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Vai formar um V aqui, bem no piquinho, tá? Duas correntinhas. Vou pular agora um pontinho. No segundo pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular um pontinho. No último, eu vou fazer o meu último ponto alto aqui nesse bico. Vou fazer uma correntinha. Olha como está ficando. E vou pular um, dois pontos. Daqueles sete pontos baixos que a gente fez, vou pular um, dois. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. No segundo, dois pontos baixos. E o último ponto baixo. São três pontos baixos em cima daqueles sete pontos baixos que a gente fez. E aqui, eu vou fazer uma correntinha e não vou modificar em nada. Vou fazer a mesma sequência que eu fiz aqui, ó. No primeiro, eu vou colocar um ponto alto, duas correntinhas. Vou pular um. No segundo, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular um. No terceiro, eu vou colocar um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui mesmo, eu vou fazer outro ponto alto. E vou voltando com a mesma sequência. Eu subi e vou voltar na mesma sequência. Desse jeito, você vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Seguindo desta maneira. Não modifica nada, mesmo tanto que tem aqui, tem aqui nas laterais e tem nos cadres, tá bom? Eu vou dar a minha volta. Vou cortar o fio, arrematar e vou com a última carreira no fio cru, tá bom? É a última carreira do bico. Bom, aqui terminei a parte do colorido. Vou voltar pro fio cru. E vou começar aqui, ó. Um antes do bico. Nesse daqui. Aqui dentro desse biquinho do V que a gente fez, a gente vai fazer três picô aqui, mas da seguinte maneira. Um ponto baixo, três correntinhas e ponto baixo pra fechar o picô e novamente um ponto baixo aqui na base. Aqui eu subo mais três correntinhas, fecho o picô com um ponto baixo e entro novamente com picô, com um ponto baixo. Subo três correntinhas, fecho com um ponto baixo e fecho aqui dentro com outro ponto baixo. Ficou assim, ficou assim, depois a gente corta esse fio. Vou fazer aqui. Cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse pontinho que a gente fez, vai sobrar um no segundo. Vou vir aqui dentro, vou puxar o fio, vou no próximo, lá na frente no outro bico, vou puxar o fio e fechar de uma só vez. Vai ficar assim. Aqui nesse bico, a gente não vai fazer cinco correntinhas, porque tem o bico, tem que ter um aumentozinho, né? Então, aqui a gente vai fazer seis, só aqui no bico, no canto. A gente vai fazer seis correntinhas, cinco e seis. E vou fazer o picô aqui dentro, ó. Mas daquele jeito, sempre fazendo o picô e fechando com ponto baixo. Subo, fecho o picô com ponto baixo e novamente desço com ponto baixo. Fecho o picô com ponto baixo e finalizo com ponto baixo. Aqui eu vou fazer seis correntinhas novamente. Vou vir aqui, ó. Dentro desse intervalo, pego o fio, vou pro próximo. E já pego o fio, laço de uma só vez. Daqui eu já posso dar sequência ao redor do trabalho. Bom, vou terminar o meu aqui e já volto com as medidas pra vocês. Tanto o que eu fiz com o fio seis e com esse daqui que eu fiz com o fio oito. Ah, depois que você terminar... Essa parte aqui... Depois que você terminar o bico, tudo, né? Você vem com o mesmo fio que você fez o bico. Pega um tanto bom. Corta ele. Fez um pedacinho de fio. Você vai fazer aqui, ó. O miolo, né? O outro eu fiz bem mais assim. Eu posso dividir ele, dobrar ele em quatro partes. Pra ele ficar bem avantajado. E venho aqui, puxo ou costura. Eu acho que eu vou fazer assim, né? Porque depois que eu amarrar, eu posso passar uma colinha e fica preso. Bom, sempre aqui, ó. Nesse rumo dos quatro pontinhos de cada flor. Você vem aqui, ó. Conta bem no meio. Aqui e aqui. Vai sobrar um no meio aqui. Então, eu vou colocar esse fio aqui dentro, ó. Um do lado e do outro. Vou amarrar, depois vou passar uma colinha. Isso aqui vai servir como miolo da flor. Então, eu já vou voltar com isso pronto também em todas as flores. Do lado a gente tem quatro. E do outro lado tem quatro. São um total de oito flores, tá bom? Agora, por fim, eu só vou voltar pra vocês com as medidas. Ok? Bom, terminei a nossa aulinha. Vim trazer pra vocês já ele pronto. Olha o bico como ficou. Ficou lindo. Muito bonito, muito rápido e fácil. Meninas, com um quilo de barbante, no cru ou no colorido, se você desejar fazer essa parte no colorido, dá pra fazer essa base todinha para um jogo de conzinha, tá? Porque ele é muito econômico. E qualquer restinho que tenha menos de um quilo aí, 700 gramas, meio quilo, dá pra fazer o detalhe do bico também para um jogo de conzinha, tá? Olha, eu tinha falado que eu ia fazer, pegar o barbante e amarrar ele aqui de qualquer jeito. Não, eu preferi fazer um trabalho bem feito. Então, eu peguei o fio, coloquei na agulha e dei cinco voltas em cada miolinho desse aqui. Quando eu cheguei no final, eu fiz o nó, cortei, arrematei aqui, eu vou passar uma colinha pra prender bem, tá bom? Cinco laçadas pra cada um, pra ficar bem uniformes. Cada bolinha, né, o detalhezinho da flor, tanto que fica delicada com a bolinha, ó. Eu não... Se vocês quiserem também, pode colocar uma pérola aqui também, fica legal também, viu? Uma meia pérola, né, que é aquela chatadinha, que fica mais presinha. Mas aqui, sem trabalho nenhum, fica da cor do bico, tá bom? Olha, eu vou passar a medida pra vocês, da diferença que ficou de um barbante para o outro. É... Esse daqui que a gente fez no número oito, fez na aula, né, com o bico seis, ele mediu 60 centímetros de largura por 80 de comprimento. Um tamanho bom, gostei bastante, viu? Mas, o outro também não fica atrás, ficou também um tapete legal pra porta. Esse daqui, o rosa, que eu fiz com o fio seis, ele ficou com 50 de largura por 74 de comprimento. Quer dizer que aumenta pouquinho, né? Mas, dá pra notar uma diferença em alguns centímetros, tá bom? Bom, essa foi a nossa aulinha. É... No começo do vídeo, vocês viram a foto de como ficou, né? Então, espero que façam. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com as amigas. E, quando fizer, me mostrem nas minhas redes sociais, é... Que eu vou estar pronta para elogiar o teu trabalho, tá bom? É... Deixa um joinha aí, se gostou da aulinha, né? E até a próxima, se Deus quiser. Muito em breve. E até a próxima, se Deus quiser.